olá hoje estou fazendo uma saia infantil um modelo bem charmoso bem fofinho muito bonito e fácil de fazer apenas na máquina aqui eu tenho 46 agulhas no lado direito eu vou erguer duas agulhas quando eu estou com o carro na direita vou deixar o carro em suspenso no lado esquerdo eu vou fazer pontos desenhados usando transportador de dois e de um levo dois pontos para fora fiz um furinho ali vou marcar carreiras estou na esquerda baixo esses pontos que foram erguidos aqui para fazer um acabamento na parte de baixo e já sairá a barra prontinha da máquina venho para a direita ergo os pontos continuo descendo com um furinho e faço mais um já tenho dois furinhos aqui duas agulhas eu sempre vou descendo para também ter uma margem uma barrinha nesse lado esquerdo vou para a esquerda baixo os pontos aqui venho para a direita ergo os pontos e faço o furinho faço o segundo furinho e um terceiro furinho oito carreiras conto da parte esquerda para cá 18 agulhas dessas 18 agulhas eu vou descer o transportador de dois e pegar duas laçadas de ponto aqui embaixo e colocar na décima oitava e na décima sétima agulha fiz um acúmulo aqui continuo fazendo elevações no lado direito para ter a barra já fiz o furinho ali vou para a esquerda baixo ponto e agora ao invés de descer com furinhos eu vou voltar então primeiro diminuo e depois faço o furinho uma vez duas e três vezes diminui um ponto continuo levantando e baixando os pontos aqui no lado direito e vou diminuir mais um aqui eu vou ter um bico nessa ponta no lado esquerdo então eu vou ter um bico nessa ponta no lado esquerdo cheguei na mesma quantia de agulhas que eu tinha no começo então eu sempre marco qual é a agulha final aqui para mim é a número 20 nesse lado para eu ter os bicos todos do mesmo tamanho cheguei ali termino agora pego novamente no meio naquelas agulhas que foram acumuladas antes pego as duas laçadas as vezes elas não gostam de ser pegas e coloco para a agulha em cima continuo fazendo a parte de baixo em barra e o furinho esqueci de baixar e aí e aí e aí observo sempre o contador de carreiras em múltiplos de oito porque foram oito dezesseis agora em vinte e quatro carreiras apanho novamente as laçadas aqui embaixo e coloco para o ponto ficar enrugadinho terminei de aumentar para o biquinho agora diminuo e depois faço o furinho e depois faço o furinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí cheguei em múltiplos de oito novamente apanho a laçada e coloco para a agulha percebe que ele vai ficando bem enrugado aqui e no lado direito vai formando essas bordas em relevo continuo sempre fazendo observação no contador de carreiras de oito em oito carreiras eu vou fazendo esse acúmulo e o biquinho também aumento e diminuo para formar o biquinho o aumento é feito com o transportador levando o ponto para fora e fazendo furinhos na sequência como essa saia é feita atravessada eu vou seguindo e vou medindo nessa altura aqui onde as agulhas são acumuladas e aqui eu vou ter o quadril a medida de quadril mas eu meço aqui em cima de oito em oito carreiras vou fazendo o acúmulo continuo fazendo a barra e continuo fazendo o biquinho e temos aqui a primeira parte da saia ficou essa marcação que eram os pontos apanhados bico para um lado e barrinha para o outro agora eu vou escolher qual lado eu quero da saia para o lado direito se o biquinho fique no avesso e a saia no direito ou ao contrário o biquinho ficando no lado direito e a saia mesmo no lado avesso dependendo da forma que eu queira é a colocação do cos ou da palinha que vai ser posta para cima eu escolhi fazer a saia assim no lado avesso e o biquinho no lado direito eu acho que fica mais engraçadinho mas poderia ser do contrário também com o transportador de dois primeiramente pego onde houve a junção e coloco os pontos para a máquina pego o ponto inteiro as duas perninhas do ponto em cima vamos fazer um cos poderia ser uma palinha e depois o cos como essa é uma medida pequena é uma criança de dois anos eu vou fazer apenas o cos em cima que a sainha fica toda ela bem ababadada bem arredondada apanho os pontos e coloco o entremeio primeiro é onde houve a junção e pego o ponto inteiro a perninha é do lado de cá e é do lado de lá assim ele fica melhor faço em todos os pontos e vamos para o cos coloquei as alças para a máquina formou noventa e três pontos agora a primeira carreira eu vou levando a agulha uma a uma manualmente eu não vou passar com o carro porque eu tenho dó da minha máquina então para facilitar deixo as agulhas um pouquinho mais para baixo ponho o fio dentro da agulha e puxo ele manualmente manualmente puxo a agulha lá embaixo manualmente na altura em que o carro costuma trabalhar na altura B não bem lá embaixo porque senão forma um ponto espichadão e eu não quero eu quero um ponto normal agulha por agulha vou levando para formar essa carreira manualmente e depois eu coloco o fio no carro diminua um pouquinho a regulagem para fazer o cos para fazer o seu carro é interessante digamos que eu vou fazer Fiz dez carreiras, aumento a regulagem, faço uma marcação. Aqui também combinaria se fosse uma carreira de furinho. Ao invés de fazer uma regulagem alta, fazer uma carreira em furinhos, que ela fique a marcação com furinhos. Volto à regulagem anterior, faço mais dez carreiras. E tiro em linha de outra cor, deixando uma sobra pra costura. Tchau, tchau. Tchau. E temos aqui a nossa sainha. Esse biquinho aqui em cima ficou muito bonito. No lado direito, o biquinho, e no lado avesso, a parte da saia mesmo, a parte de baixo da saia. O cos, eu fiz apenas um cos estreito, com dez carreiras. Se quiser fazer uma palinha pra dar mais comprimento pra saia, uma palinha mais alta, e depois o cos também é bem viável. Aqui eu vou colocar elástico dentro, um elástico médio. Poderia ser feito dois furinhos, e também passar um cordãozinho por dentro, com um pompom aqui na ponta. Tudo são detalhes que dá pra ser feito a partir de um modelo assim. Essa é uma sainha pra uma menina de dois anos, mas pode ser adaptada pra qualquer outro tamanho, inclusive pra adulto. Ficaria bem interessante. Eu fiz embaixo a barra acompanhando a... Quando era tecido, trazendo as agulhas pra cima e baixando a cada duas carreiras. Esse detalhe, ele forma uma espécie de balonê aqui embaixo. Ele aperta mais. Se quiser fazer um ponto rendado, um bico, dessa mesma forma que nós fizemos aqui pra parte de baixo, também é outra opção. Ela ficaria um detalhe diferente e faria a barra também. O bico sendo vaporizado, ele obedece, ele não entorta pra cima. Então, aqui também seria bem viável. Nossa peça pra hoje é essa. Bom trabalho!